Beleza? Canal historiografando de você na área, professor Adriano Silva, passando aqui para comentar as questões que já foram organizados recursos, já foram enviados recursos. Se você quiser ter acesso a essas questões comentadas em relação a esses recursos analisados pelo professor de vocês aqui, é só vocês deixarem o número de vocês na descrição do vídeo, nos comentários aí embaixo. Deixe o número lá que vai ter um aluno nosso do presencial que ele vai ficar responsável por colocar todos vocês nesse grupo e vocês chegarem um pouco atrasados lá no grupo, não tiver o PDF comentado, é só pedir no grupo, certo? Você vai pedir lá no grupo do WhatsApp e ele vai te mandar esse cadernozinho de PDF com as questões tendenciosas de história comentadas com as devidas fontes bem colocadas lá para que você possa se embasar no seu. Não vai dar um Ctrl C, Ctrl V que tem lá não, porque a banca quer diversidade. Tenta criar o seu próprio recurso que é bem melhor. Então, deixe seu número na descrição desse vídeo, nos comentários, certo? Depois eu vou apagar todo o comentário posteriormente, para que ninguém pegue seu número depois e te perturbe. Mas caso você queira, só deixar que ele vai fazer isso para você. Ele vai colocar você lá no grupo do WhatsApp, tá bom? E vai disponibilizar o PDF lá para quem chegou atrasado no grupo. Então, vamos comentar aqui essas questões que nós empetramos, esse recurso. Algumas questões já conhecidas, quero dizer para vocês que só foram duas, duas questões que eu consegui argumentar. Uma questão, graças aos meninos lá das cidades de Bom Jardim, Pernambuco, eles me ajudaram demais. Então, vamos lá. A questão 51, turma. A questão 51, ela coube recurso. Caderno 02, eu estou comentando, certo? Aquela questão que fala que no território do estado de Pernambuco, ainda hoje é possível encontrar diversos sítios arqueológicos. Aquela questão, eu tentei por aqui ver se eu conseguia achar algum documento que contradissesse o que a banca está pedindo lá, afirmando. Infelizmente, a nossa literatura ainda é pouca em relação a esse assunto, sítio arqueológico, esses assuntos mais antigos da nossa história pernambucana. Então, eu já tinha dado essa questão aqui quase que perdida, por isso o custo de eu não ter divulgado esse vídeo. Esse vídeo aqui, a turma estava esperando demais para sair, para ver uma posição do canal historiografando o professor Adriano. Eu não estava tendo norte para tentar argumentar, porque eu não tinha documentação necessária para esse período aqui especificamente. Aí surgiu uma grande ideia, surgiu uma grande ideia que lá no grupo em qual eu faço parte, só faço parte de um grupo de WhatsApp, eu perguntei se tinha alguém da cidade de Bom Jardim que pudesse nos ajudar, fosse lá, fizesse um curta-metragem, que tirasse algumas fotos do que se fala na questão, para ver se realmente tinha essas figuras rupestres nesses sítios que a banca cita. E um aluno, um aluno tanto da plataforma online, foi lá e realmente documentou, tirou foto. Eu já vi vídeos de alguns professores que foram lá também, conseguiram argumentar que não tem. Então é isso, o recurso foi elaborado em cima de algumas fotografias que os meninos me passaram. Está lá no nosso grupo, viu turma, tudo está lá. E em cima disso, o que acontece? A banca tem uma tendência de anular uma questão dessa e pode não ter primeiramente agora nesse momento. Por quê? Porque é fotografias, né? E a banca jamais vai querer perder uma questão dessa por um registro de fotos, alguma coisa do tipo. Ela queria alguma coisa mais pautável. Mas quero dizer, se não for anular dessa questão 51, ela tem toda a chance de quem se sentir lesado, prejudicado por essa questão, impetrar recursos após a seara administrativa. Aí sim você vai buscar a justiça para impetrar recursos nessa questão. Quero dizer que cabe. Agora, para isso, o fundamental é você ter, quando for para a justiça apresentar suas provas, já vá com todas que você consegue colher. No caso, as vídeos, os vídeos que os meninos fizeram, você mesmo pode ir lá fazer, tirar essas fotos, tá bom? Então, essa questão 51, eu não vou discutir ela, né? É uma questão que realmente foi uma questão complicadíssima, né? É uma questão para nível de doutor mesmo. Questão 51, anulada, caderno 02, eu não sei qual é o caderno 1, caderno 3, 4, eu não sei. Mas é essa questão do caderno 02, 51. A questão 57, pessoal, eu quero reforçar com você aqui, né? Uma ideia que eu já tinha trocado com vocês aqui em relação em videoaulas passadas. É aquela questão que fala, embora não tivesse sido as únicas formas de resistência coletiva sobre a escravidão, né? Falei com vocês esse assunto, beleza? E falei, disse lá que não tinha cabimento para recursos. Depois veio um bombardeio de mensagens, tanto no meu zap, quanto aqui nos comentários do YouTube, né? Dizem, não, professor, o senhor está equivocado, que as cidades de Recife e Olinda, elas estão atreladas. Eu sei disso, pessoal, sei disso. Eu sei que são os braços ali ligados, Recife e Olinda, tá bom? São os braços ligados. Agora, só que o que acontece é que para elaborar um recurso, não é o que eu sei, é o que eu consigo provar. E o que eu consigo provar em cima de quem? De quem já trabalhou com esse assunto. E o Murilo é o cara, para o PNET, o cara que dá realmente cabide para que eu possa me embasar no meu recurso. Meu recurso foi em cima de quê? Do Murilo, o nosso pesquisador que trabalha com esse assunto, com a resistência escrava. Então, lá ele não cita Olinda. Pelo menos as páginas as quais eu li do trabalho dele, ele não citou Olinda. Não citou. Entretanto, eu sei que Recife e Olinda ficam próximos. Agora, a geografia do Catucá existe? Existe alguém que desenhou a geografia do quilombo do Catucá ou da floresta do Catucá, certo? Então, tudo isso, pessoal, não é aceito pela banca. Não é o que você sabe hoje. É o que conseguiu se provar em cima desse estudo, tá certo? E o Murilo, eu não vi em alguma passagem dele falando sobre Olinda, não. Falou sobre Goiânia, ele falou lá, se estendia e tal. A poção, ele dá bem direitinho lá no trabalho dele. Mas, se você ainda tem dúvida nessa questão, a professora discorda. Beleza, pode discordar. Você pode ficar com seu achismo, sem problema nenhum. Mas, olha só, analisando mais ainda a questão da leitura. Foi um dos maiores problemas para as autoridades provinciais durante quase toda a segunda metade do XIX. E, realmente, não foi a segunda. Morreu a questão, né? Também, novamente, morreu. Foi na primeira, certo? Então, questão aí, só reforçando ela, né? Que não cabe recurso. Se você quiser ainda entrar, pode ficar à vontade. Mas, na análise aqui, não cabe recurso nessa questão. E, por último, né? A questão 59, que fala lá, no dia 1º de abril de 64, o Brasil começava a vivenciar uma história que se estenderia até 85, ou seja, a ditadura militar. E a banca, ela vem falar justamente de quê? Do exílio de Francisco Julião. E, na data citada, Francisco Julião, de 1965 a 1969, há um, porém, aí uma coisa muito interessante. Vejam só, deixa eu só pegar a minha caneta aqui e comentar com vocês o que eu acho interessante. Este artigo estuda o exílio de Francisco Julião no México. De 65 a 79. Então, aqui foi uma parte do trabalho que me enviaram, né? Que é uma fonte precisa. Dá para entender que a UPNET, quem elaborou essa questão, pegou esse trabalho e leu esse trabalho e deu um ctrl-c e ctrl-v na prova. Então, vejam só. O exílio do Francisco Julião é de 65 a 79. Lá no caderno de prova de vocês está de 65 a 1969. Aí, deixa a questão comprometida. Essa questão da data, né? Mudou um algarismo aí, está complicadíssimo. Os demais, pessoal, se você olhar na sua prova, é um ctrl-c e ctrl-v. Ou seja, o cara que organizou essa questão, ele pegou justamente desse ponto aqui, a letra D lá, que é o gabarito da questão que a banca deu primeiramente no preliminar. Beleza? Então, o que é que vai acontecer daqui? Aqui, pessoal, se ele mudou um algarismo ali, está totalmente fora de esquadro. Tem tendência de ser anulado. São as duas questões mais tendenciosas. Ser anulados de história são essas duas as quais eu falei. A 57, eu descarto ela, mas há quem ainda defenda. Então, bora lá para frente. É melhor para vocês, então. Mas, são essas duas questões aqui. Certo, turma? Lembrando novamente, se você quer ter acesso ao nosso caderno de recurso em PDF, deixa o número na descrição desse vídeo. Corre, deixa lá esse número aí. Que um aluno nosso do presencial, ele vai te enviar, ele vai lhe enviar, está certo? Esse recurso lá do grupo, se é que já estão lá. Agora, só que quem vai entrar atrasado não vai ver nada do histórico da conversa. Aí, pede novamente para enviar. Porque, com certeza, ele vai enviar aqui cada vez mais recursos diversificados, mas a banca vai ter uns argumentos fortíssimos para que essas questões sejam ou anuladas, ou retificadas. Esperamos que sejam. Tá bom? Então, foi o esforço do canal Historiografando, em cima dessas questões. Ah, turma, professor, rapidinho, professor, nós temos tempo para entrar com recurso. O professor também precisa de tempo para analisar uma coisa bem feita. O nosso recurso está lá, pegue lá, veja lá, não dê um Ctrl-C, Ctrl-V, modifique alguma coisa para ser um argumento válido. Beleza? Se inscreva no canal, em breve farei aqui uma questão na nota de corte, viu, galera? Nota de corte, não adianta agora. Eu ouvi dizer que tem 6 a 7 questões em jogo da prova toda e isso muda demais o quadro, o cenário. Então, se eu fizer a nota de corte agora sem saber o que foi anulado, o que não vai ser, não sei de nada agora, fica uma coisa que meio que vaga, né? Então, vamos deixar sair logo essas questões. Vamos ver se foram muitas questões, alguma coisa do tipo, que com certeza serão aí um número até bom de questões, viu? Pelo menos duas em história já está aí no gogó mesmo, como se fala, né? E a geografia, tem outro professor analisando, eu não fiquei para análise de geografia, né? E de outras disciplinas que outros professores irão analisar também, que eu já ouvi aí várias questões, né? Matemática até incluso também. E vamos esperar, vamos esperar para ver o que é que dá. Canal Historiografão de Você, o maior canal de história e geografia regional do Brasil. PM Alagoas, pessoal, começa a estudar. Estamos com o curso, viu, turma? PM Alagoas, agora vamos dar direcionamento aos nossos estudos e se esse aqui chegar, acho que chegue por complemento. Vamos ficar parados não, beleza? Fui, galera, e até breve.